O que é o vento de doutrina? Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para a nossa igreja, o que está acontecendo no nosso meio hoje. Alguns ventos de doutrina têm surgido no meio da igreja e a gente precisa estar preparado para esses ventos de doutrina. Porque falsas teorias iriam surgir no nosso meio. Isso fala no ponto quando a gente estuda sobre a sacudidura, a primeira fase da sacudidura na igreja fala sobre isso. Que falsas doutrinas entrariam e arrastariam o rebanho, arrebanhariam muitas pessoas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre a divindade triuna. É um ponto muito importante, porque temos que considerar o que fala Deuteronômio 29,29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. E o que não foi revelado para nós, não devemos questionar. Então isso é certo. Muitos falam assim, ah, não vamos estudar esse assunto, porque é um assunto obscuro. Não, está totalmente revelado na Bíblia e no Espírito de profecia, esse assunto a respeito da divindade triuna. Mas aquilo que Deus não revelou, nós não devemos pisar em terreno em que Deus não permitiu que pisássemos. Vamos avançar. A palavra do Senhor fala em 1 João 4,1 Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então não é qualquer um que te chame para uma reunião. Vamos estudar um assunto novo? Isso tem acontecido muito. Vamos estudar esse tema? E você, se não estiver preparado, firme na palavra, você vai cair. Você tem que ter muito cuidado e não dar crédito a qualquer espírito. Nos últimos tempos, então, ventos de doutrina têm assolado a nossa igreja como avalanche. E o interessante é o que fala John Andrews, um dos pioneiros da igreja, ele diz o seguinte, eu trocaria mil erros por uma única verdade. Então nós temos que pensar o seguinte, não importa o que as pessoas falam, a verdade é única. Aí vem o questionamento, teria sido o concílio de Nicea na Turquia, realizado na Turquia, convocado pelo imperador Constantino, em 14 de junho do ano 325, o elaborador da doutrina da divindade triuna? Porque muitos alegam isso, que essa doutrina é católica romana e teria surgido no concílio de Nicea. Vamos estudar um pouquinho sobre o concílio de Nicea. Primeiro, a palavra trindade realmente não existe na Bíblia para designar a pessoa do Deus triuno. Você pode procurar de Gênesis ao Apocalipse e não existe a palavra trindade. Assim como não existe a palavra milênio, existe mil anos. Assim como não existe a palavra encarnação. Mas não é o fato de que não existe a palavra trindade que eu vou dizer que não existe a pessoa do Deus triuno. Então o conceito da divindade triuna existe na Bíblia. Então o termo passou a ser utilizado por Tertuliano de Catargo, aquele que viveu no segundo século, no segundo e terceiro século da era cristã. Mas isso não anula o fato de Deus ser três pessoas coeternas e distintas que agem em benefício da salvação do homem. Isso está bem claro, bem explícito na palavra de Deus. Então, Irineu, olha que interessante. Irineu estudou com Policarpo, diz Mirna. Vocês lembram do Policarpo? O Policarpo é aquele que foi torturado. Está descrito o martírio dele em Apocalipse. Policarpo, ele era discípulo de João, o amado, que era discípulo de Jesus. E ele, o Irineu, afirmava que Jesus era Deus e que o Espírito Santo também era. Então, muito tempo antes do concílio de Nicea, a igreja primitiva já tinha uma ideia, um conceito sobre a divindade triuna. Irineu de Lyon, ele viveu no ano 130 a 202. E ele diz o seguinte, Já temos mostrado que o verbo, isto é, o filho esteve sempre com o pai. Mas também a sabedoria, que ele chama o Espírito, estava igualmente junto dele antes de toda a criação. Isso está no livro dele, de Irineu de Lyon, Contra as Heresias, na página 4, no volume 4, página 20. Então, o Irineu afirma a igualdade de essência e dignidade entre o pai, o filho e o Espírito Santo em outro escrito dele. Então, gente, vamos entender o que aconteceu exatamente no concílio de Nicea. O Constantino estava muito preocupado, era com as conquistas dele, com as conquistas territoriais, com outras coisas. Só que uma briga teológica, um conflito teológico, estava acontecendo no meio do governo dele. Era um conflito entre Ario de Alexandria, que viveu no terceiro século. Ario de Alexandria sofreu influência grega e ele dizia que só existia o pai como divindade. O Espírito Santo não era Deus e que Jesus era um ser criado. Não era o próprio Deus. Mas Alexandre de Alexandria também era um estudioso, que também viveu no terceiro século. Ele já falava o contrário. Ele dizia que existia o pai, o filho e o Espírito Santo. E o interessante é que essas questões teológicas deixaram o Constantino muito perturbado. Porque ele não queria que nada atrapalhasse o andar do governo dele. Então ele convoca, no ano 325, o concílio de Nicea. E olha que interessante, olha que interessante. Como que podem afirmar que foi o concílio de Nicea que determinou a doutrina da divindade triuna se Constantino chamou Eusébio de Cesareia, que era amigo dele, para escrever o credo de Nicea. Só que o próprio Eusébio de Cesareia tinha ideias arianas. Ué, que loucura! Como que ele vai determinar a doutrina da divindade triuna se ele mesmo chama um antitrinitariano para escrever o concílio de Nicea? Só que o Eusébio de Cesareia ele tinha abandonado as ideias arianas, mas voltou depois a ser discípulo diário. Então a pergunta é, como pode o credo de Nicea ter sido estabelecido a doutrina da trindade se foi escrita por alguém que tinha ideias antitrinitarianas? Vocês compreenderam o que eu quis dizer? E a palavra trindade nem aparece no credo de Nicea. Então essa ideia de falar que o credo de Nicea foi o originador da doutrina da divindade triuna ou da trindade, isso não existe, não procede. Para a gente compreender sobre a divindade, temos que entender alguns conceitos sobre Deus. Vamos ver os atributos de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, Deus é eterno, Deus é infinito, tem vida em si mesmo, Ele é auto existente, Ele é imortal, Ele é santo, é imutável, é perfeito, é único, é transcendente no tempo e no espaço, é soberano, possui vontade independente e poder próprio. Alguns atributos de Deus, eles são comunicáveis ao homem, como perfeição, como amor, só que existem outros atributos que não são comunicáveis, como a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Tudo sabe, tudo pode, tudo está presente em todos os lugares. Só que as nossas mentes são muito finitas, o ser humano tem a mente muito finita, como os anjos também são mentes finitas. Nós somos limitados e não temos a capacidade para compreender plenamente a pessoa de um Deus infinito. como que uma mente finita quer compreender um Deus que é infinito? Não tem como. E olha que interessante, Deus é infinito e eterno, como podemos compreender isso? Só que o homem quer entender Deus, quer estudar sobre Deus, quer pesquisar sobre Deus, só que se ele não consegue entender, ele deixa de acreditar. Como que pode isso? Ele vai estudar, ele não consegue entender além daquilo que Deus permitiu e aí ele deixa de crer nele. Isso é muito sério, gente. Deus é um mistério. Mas na verdade, muitas coisas sobre Deus estão reveladas nas Escrituras. Temos que ir até onde Deus permite. Lá em Jó 11, 7, 8, fala assim, poderás descobrir as coisas profundas de Deus ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o céu, o que poderás tu saber? Então as coisas de Deus são extremamente profundas, são muito profundas. Não tem como a gente descobrir todas as coisas. Em Romanos 11, 33 e 34, fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor ou quem se fez o seu conselheiro? O que que esse texto fala? Que as coisas de Deus são muito profundas. Quem pode ser seu conselheiro? Será que existe alguém que pode ser conselheiro de Deus? Hum, mas a Bíblia diz que tem alguém que pode ser conselheiro de Deus. Vamos ver? O homem não. O homem que tem a mente finita jamais compreenderá a mente de Deus que é infinita. Mas a gente vai ver que existe alguém que pode ser conselheiro de Deus sim. Qual é a função de conselheiro, gente? O que um conselheiro faz? Dá conselho. O que mais? Ajuda, exorta. orienta, instrui. Então, dentro de um concílio, o conselheiro ajuda a participar de quê? Das decisões do concílio. Será que tem alguém que se fez conselheiro de Deus? A pergunta é, aparecia no texto anterior que não tinha ninguém que pudesse ser conselheiro de Deus. Mas será que tem? 1 Coríntios 2,16 fala Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Lá em Isaías 9,6 fala o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, não. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, príncipe da paz. E o interessante é que esse texto enfatiza a onisciência de Cristo. Ele conhece a mente de Deus, o Pai. Por que ele pode conhecer a mente de Deus, o Pai? Porque ele é Deus. Somente Deus poderia conhecer a mente do próprio Deus. Então aqui é claro em falar a onisciência dele, né? Isaías 11,2 fala, e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho, confirmando, né? E de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. 1 Coríntios 2,10 e 11, será que é só Jesus que pode entrar nas profundezas de Deus e conhecer a mente de Deus? Será que teria outro ser que também iria se aprofundar no conhecimento de Deus e na mente de Deus? Vamos ver 1 Coríntios 2,10 e 11. Fala o seguinte, mas Deus Nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem se não o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu senão o Espírito de Deus. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo ele penetra a mente de Deus Pai. Então Jesus pode penetrar por quê? Porque é Deus. O Espírito Santo pode conhecer a mente de Deus o Pai por quê? Porque também é Deus. Somente alguém divino poderia conhecer a mente de Deus o Pai. E Romanos 8,27 fala o seguinte, e aquele referindo a Deus Pai que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. Gente, olha que interessante, o Pai conhece a mente do Espírito Santo também, sabe qual é a intenção dele. O Pai compreende a mente do Espírito e o interessante é que aqui nesse texto nós vemos duas individualidades, o Pai e o Espírito Santo são duas pessoas diferentes, um conhece a mente do outro, um não é a mente do outro como muitos estão dizendo, o Espírito Santo não é a mente de Deus o Pai, o Deus o Pai conhece a mente do Espírito Santo, o Espírito Santo conhece a mente de Deus o Pai. Vocês estão vendo aqui dois seres distintos. Então gente, em relação à divindade nós temos dois campos em relação à ciência, à sabedoria de Deus. Nós temos a divindade de um lado, e aqui um muro de separação entre a divindade e os seres criados. Cada um tem que estar na sua esfera. A gente quer tentar compreender o lado de lá, mas não tem como, somente aquilo que está revelado. Mas, se há algum ser que pode compreender a mente de Deus, significa que a capacidade mental desse ser é tão ampla quanto a de Deus, ou seja, ele tem o que? Onisciência. Ele sabe todas as coisas assim como Deus sabe todas as coisas. Então, nós, Adventistas, no sétimo dia, nós somos monoteístas. O que isso significa? Cremos em um único Deus, um só Deus, porém, triuno, ou na divindade triuna, que coexiste em três pessoas, três pessoas coeternas, mas a divindade é única, um único Deus, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Então, é uma unidade de três pessoas distintas e coeternas. Eu vou falar um plural aqui, um português errado. Deus, os três, é imortal. Não são imortais porque não são três deuses. É um Deus, é imortal, os três, é eterno, infinito, onisciente, onipresente e onipotente. É um Deus subsistindo em três pessoas. Por que é importante a gente saber isso? Porque existiram várias heresias que surgiram na igreja primitiva, a partir da igreja primitiva, falando que Deus se manifestava, um Deus se manifestava, uma hora como filho, uma hora como pai, uma hora como Espírito Santo. Então, surgiram vários tipos de heresias, como o sabelianismo, o monarquismo e por aí vai. Nestorismo, isso aí depois vocês têm que pesquisar para ver essas divisões que surgiram. Então, são três seres distintos. Deus é um em relação à sua essência, né? Um Deus, ou natureza, ou substância indivisível, mas são três em relação à sua pessoa. São três formas de consciência, três personalidades. A gente vai ver o Espírito de profecia falando isso. São três personalidades, cada um com a sua individualidade, cada um com uma função, cada um com um papel específico no plano da redenção, mas com o mesmo propósito. Qual é o propósito da divindade? Salvar a raça humana. E reivindicar o caráter de Deus através desses seres humanos que vão viver na última geração. Então, os três são eternos e sem existência separada. Nunca existiu um sem os outros. Um não foi criado pelo outro. Gente, mais uma vez eu vou falar, a nossa mente é muito finita para compreender uma eternidade passada. A gente consegue até compreender uma eternidade futura. Por exemplo, saber que a gente vai ter vida eterna, não é verdade? Para frente. mas compreender uma eternidade passada. Alguém que nunca foi criado. Alguém não, três pessoas que nunca foram criadas sempre existiram. E se você tentar procurar quem criou o Deus, aí você vai perguntar, mas quem criou o Criador de Deus? Aí foi o Criador de Deus. Mas quem criou o Criador do Criador e por aí vai? Ou seja, vai cair onde? No infinito, no eterno, na eternidade. Então a nossa mente não consegue compreender isso. Mas são três pessoas coeternas. Nenhum é Deus sem os outros. Cada um com os outros é Deus. Os três são Deus eternamente iguais. São três seres, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam um Deus. Por isso, Deus é amor. E vocês vão entender por que Deus é amor. Qual o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção? Qual a função deles? Cada um teve uma função no plano que eles elaboraram lá na eternidade. O Pai elaborou o plano, o Filho executou e o Espírito Santo nos ajuda a experimentar os benefícios desse plano da redenção. Eles agem de comum acordo em prol da raça humana, pelo ser humano. Olha que interessante que o irmão Wett fala nos manuscritos 15 de 1898. Também nos lugares celestiais, 137. Que salvação é revelada no conserto pelo qual Deus prometeu ser o nosso Pai, seu Filho unigênito, nosso Redentor e o Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro e Santificador. Em solo nunca inferior a esse, nos é seguro colocar os pés. Olha que interessante. ela fala dos três envolvidos no plano da redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela está citando quantas pessoas, gente? Três pessoas, né? Estavam trabalhando em favor do homem. Todo o poder do universo celeste foi colocado em atividade para levar adiante o plano da redenção. Isso está na revista Review de 1902. Então os três estavam preocupados e levar avante o plano da redenção. Ainda na Review de 1903, 27 de janeiro, a salvação de seres humanos é um grande empreendimento que põe em ação cada tributo da natureza divina. De novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram a tornar filhos de Deus mais do que vencedores por aquele que os amou. gente, comprometimento é algo de um ser pessoal ou algo de uma força, de uma energia, de algo que está inerente a outra? Pode uma força se comprometer com alguém? Você já viu alguma força, um poder, se comprometer? Quem se compromete, quem faz compromisso, quem tem determinação são seres pessoais? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram a tornar a cada um de nós vencedores em Cristo. Amém! A divindade moveu-se de compaixão pela raça. Agora ela vai definir quem é a divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Está em Conselho sobre Saúde 222. De novo, são atos pessoais, doação, se doar, estabelecer. Pode uma força estabelecer alguma coisa? Pode um poder que está inerente adentro de outro estabelecer alguma coisa ou se doar? Isso são atos pessoais, gente. São atos de pessoas. Então, ali está definindo o que a divindade fez. E quem participava dos concílios nos céus? Quem? Quem participava? Os três participavam. Só que muitos alegam que o Espírito Santo não participava porque lá no livro História da Redenção cita muito Jesus conversando com o filho, chamando Miguel, né, para conversar. Perdão, o Pai chamando Miguel para conversar e participar dos concílios. Por que que aparece muito o Pai chamando Jesus para conversar? Porque Jesus era o foco do ciúme de Lúcifer. Ele era o ponto da controvérsia da rebelião de Lúcifer no céu. Mas com certeza o Espírito Santo estava também participando desses concílios. Né, os três, sempre. Olha o que fala. A nossa santificação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. é o cumprimento da aliança que Deus fez com aqueles que se ligam com Ele para estar com Ele. Com Ele quem? O Pai. Com seu Filho e com o Espírito Santo em comunhão sagrada. De novo, comunhão com três pessoas. Deus diz, saia do meio deles e apartai-vos, não toqueis em coisa imunda e eu vou recebê-lo e será para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a promessa de quem? Quem é o Senhor Todo-Poderoso? Esta é a promessa de quem? Está escrito ali? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma força pode prometer alguma coisa para você? Não. Somente um ser pessoal, um Deus pessoal pode prometer essa essa benção para os filhos de Deus. Aqueles que se unem de novo com o Pai, o Filho, e o Espírito Santo que mostram por suas vidas que eles já não estão seguindo o curso que seguiam antes deles se unirem com esses instrumentos divinos. Quais são os instrumentos divinos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo receberão sabedoria do alto. Revista Sinais dos Tempos de 19 de junho de 1901. Mais um texto, Testemunhas para a Igreja volume 8, 194. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Eles estão buscando e desejando. O que é isso? Gente, uma ação, né? Uma ação. Buscar, desejar, ter desejo, ter vontade. Os três estão tendo desejo de que o povo consiga compreender a verdade através dos princípios divinos revelados ao mundo. Olha esse texto, gente. Manuscrito 45 de 1904, olhando para o alto 156. Por que que eu estou botando vários manuscritos? Porque muitos têm alegado que o livro Evangelismo foi adulterado pela organização da Igreja e que deveria ser rejeitado. Eu estou citando manuscritos, vários, diferentes, para mostrar que os escritos da irmã White não foram adulterados, porque senão eles teriam que adulterar muitos textos. Olha só que interessante. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Eterna o quê? Divindade. Então, os três representam a Eterna Divindade e estão envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano que todo o céu está em união para contribuir no exercício das faculdades humanas em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices. Quem tem poder? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se unir na grande obra designada ligando os poderes celestiais, quantos são e quais são? Os três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Com o humano, ligar os poderes celestiais com o humano para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, participante da natureza divina e co-obreiro de Cristo. Muito claro, né? Bom, vamos ver Patriarcas e Profetas, página 10. Fala o seguinte, o Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do ser eterno existente por si mesmo rodeava ambos. Vocês conseguem ver as três pessoas aí? Olha só, o Filho de Deus partilhava do trono com o Pai. Quantas pessoas? Duas. E a glória do ser eterno, que é um outro ser, rodeava, e ele é o quê? Porque existente em si mesmo, ou seja, ele tem vida própria, uma outra pessoa, ele rodeava ambos. O que ambos? O Pai e o Filho. Então a gente vê os três aí, né? Isso tá em Patriarcas e Profetas 10. Então vamos ver quem é a glória do ser eterno? Depois de Cristo ser batizado, lá em Mateus 3, 17, Temperança 2, 8, 4, curvou-se nas margens do Jordão e nunca antes ouvir o céu tal oração como a que saiu dos lábios divinos e a glória de Deus em forma de uma pomba de ouro polido pousou sobre ele, sobre Jesus e da infinita glória foram ouvidos essas palavras. Este é meu filho amado quem me comprasse. Quem é chamado, denominado de glória de Deus ou glória do ser eterno? O Espírito Santo. Então esse texto confirma que o Espírito Santo é existente de si mesmo e rodeava ambos. agora eu disse que Deus é amor. Lá em 1 João 4, 8 fala isso. Só que Deus é amor, mas quem ama tem que amar alguém. Olha só como é perigoso falar que o Espírito Santo não é uma pessoa e que Jesus não é Deus ou que tem um componente divino que foi criado em algum momento da eternidade. Isso significa que em algum momento da eternidade de longínqua lá pra trás o pai era sozinho. Segundo algumas pessoas têm divulgado. Em algum momento o pai era sozinho. Só que a Bíblia diz que o pai é amor, que Deus é amor. Ora, quem ama tem que amar alguém. Imagina o pai sozinho lá na eternidade eu amo. Ama quem? Não tem ninguém pra ele amar? Não tem nem criatura que ele criou? Eu me amo? Não. Gente, pra amar tem que amar alguém. O amor só pode existir quando pode ser expressado, compartilhado. Teria que existir pelo menos mais que uma pessoa da divindade pra Deus amar e ser amado. E os três se amam. Vocês estão entendendo? Por isso Deus é amor. Então o amor tem que ser compartilhado. Um princípio extraído do amor é doação, abnegação. outra coisa que a Bíblia fala em Mateus 18, 16 fala assim a Bíblia diz que todas as verdades devem ser estabelecidas por duas ou três testemunhas. Imagina, gente o pai falando sozinho na eternidade eu sou Deus ele tá lá na eternidade sozinho e ele fala eu sou Deus ele tá falando pra quem? Tem alguém testemunhando de que ele é Deus? será que isso é verdade? Tem alguém pra testemunhar que isso é verdade? Mas como ele na eternidade ele não estava sozinho será que ele teria alguém com ele? Sim o filho e o Espírito Santo poderiam testemunhar de que Deus é Deus de que o Espírito Santo é Deus e de que o filho também é Deus. Vocês estão entendendo que a gente ao falar que um dos três ou dois não existem a gente quebra princípios determinados na própria Bíblia como o amor e as testemunhas? Vamos entrar aqui num tema um pouco polêmico que é o chamado coma joanina ou cláusula joanina que é o versículo de 1 João 5, 7 1ª carta de João capítulo 5 versículo 7 vejam bem pois há três que dão testemunho no céu o pai a palavra e o Espírito Santo e estes três são um aqui claramente a gente vê a divindade triuna e a palavra seria Jesus o verbo o que que eles falam? Esse texto não existe nos originais vocês já ouviram falar isso né? Que o coma joanina esse texto não existe nos originais agora eu pergunto interessante é que nas bíblias que foram tiradas dos textos receptos os textos mais fiéis textos de Luciano de Edessa de Erasmo de Roterdã esses textos receptos ou textos recebidos nessas bíblias mais fiéis nos textos não corrompidos esse texto existe e já nos textos de origem grega os textos alexandrinos que foram corrompidos esse texto realmente foi retirado então a pergunta é teriam sido introduzidas testemunhas espúrias falsas no texto a fim de promover a doutrina trinitariana? É o que eles falam ou ao contrário copistas com influência ariana né? Ao contrário teriam apagado as testemunhas autênticas das cópias do texto sagrado a fim de ocultar a doutrina humm será que não foi isso que aconteceu? Será que não foi isso que aconteceu? Então o segundo ponto vamos ver o interessante é que primeiro João 5,7 não se encontra no texto grego adotado pelos criadores da Ara que é a Almeida revista e atualizada que é um texto crítico alexandrino corrompido não é não saiu dos textos receptos mas ele estava sem colchetes na versão original de Almeida que usou os textos receptos que é a versão mais fiel ou seja esse texto de primeiro João 5,7 existe nos textos mais fiéis e não existe nos textos corrompidos de Alexandria então eu acho que foi o contrário ele foi retirado na verdade ele foi retirado e outra coisa interessante encontra-se nos seguintes manuscritos nesses vários do século XVIII 629 61 do século XV do século XII Pestita Siríaca Ítala as igrejas africanas mais antigas continham primeiro João 5,7 então a gente vê que realmente esse texto ele é real ele é autêntico vamos ver o testemunho dos pais da igreja Jerônimo por exemplo que viveu no quarto século até o quinto século ele foi o primeiro tradutor da Bíblia ele afirma que o texto foi omitido por copistas desonestos olha só que interessante Atanásio que viveu no finalzinho do terceiro século e no quarto século em sua obra Disputa com Ário citando primeiro João 5,7 ele fala esse batismo vivo e salvador pelo qual recebemos a remissão dos pecados administrado em nome do pai do filho e do Espírito Santo e São João diz esses três são um e outros escritos dele também falam então os pais da igreja confirmando bom irmãos nós vamos fazer uma pausa agora nesse assunto e já já nós vamos voltar a falar sobre os manuscritos alexandrinos não fiéis citando esse texto de primeiro João 5,7 e outros textos que foram corrompidos nas Bíblias alexandrinas vamos fazer uma pausa daqui a pouco a gente volta ok